A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 发콤 A CIDADE NO BRASIL Tá já sobrando Nós vamos agora Com o Lamaiso na segunda Meio na terceira Que tomou a posição do 134 O Rodrigo Araújo E vamos ter disputa aí nessas posições Acompanhando Na quinta nós temos o numeral 95 O Fabrício sendo pressionado pelo Numeral 25 ali A gente tem que ficar ligado Porque o Ravel O Ravel vindo aqui Foi pra cima Meteu por fora, ele tinha que ter vindo por dentro Não deu certo ainda Vamos ver aqui E ali nas sotelas ele chega Agora O Araújo pressionando o Neio O Neio tem que estar esperto pra segurar essa posição A terceira A Bel na sexta Também o numeral 95 Tornando aí o Fabrício Góes E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.